E hoje também aqui em Três Lagoas acontece um workshop, viu? O Instituto de Biomassa aqui de Três Lagoas realiza entre os dias 26 e 27 de outubro o segundo workshop internacional de inovação em biomassa futuro verde. O evento é voltado para pesquisadores, alunos e empresários interessados em debater os rumos do setor para os próximos anos, além de trocar experiências, como explica Luísa Paula de Souza, pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Serão dois dias de muita discussão voltada à temática da inovação em biomassa, onde a gente vai receber vários representantes de indústria, de diversas indústrias do Brasil, dos mais diferentes setores, porém todos voltados com foco para a biomassa. O evento vai acontecer no dia 26 e 27, ou seja, quarta e quinta-feira, aqui no auditório do SESI. E serão dois dias de discussões, onde a gente vai estar avaliando tendências e perspectivas futuras para o uso de biomassa, tanto para a matriz energética do país, como também voltada a novos produtos, diminuindo aí a nossa dependência de combustíveis fósseis, que esse eu acho que é o futuro que a gente espera e que a gente tem que correr atrás mesmo. O evento tem um público definido. O nosso público é o setor industrial. A gente trabalha para a indústria, o Senai foi criado para atender a indústria, então, não fugindo disso, a gente faz um evento e convida a todos os industriários que queiram participar e fazer essa discussão conosco, discutindo o futuro que está aí. Inclusive, a temática do evento é futuro verde. E a gente vai ter palestras nacionais e internacionais. Vai ser um evento bastante completo para discutir o futuro industrial no uso da biomassa. O evento vai contar com palestrantes internacionais e será um momento importante para a troca de informações sobre a cadeia da bioeconomia. Nós vamos ter quatro ou cinco palestras, nós vamos ter cerca de cinco painéis também, onde a gente vai ter representantes de diferentes indústrias, diferentes representantes dos setores industriais. A gente vai estar discutindo bioeconomia, a gente vai estar discutindo descarbonização, novos biocombustíveis, a gente vai estar discutindo o uso da biomassa no setor água florestal. Então, serão dois dias de bastante conhecimento e querendo trazer novas perspectivas para o uso da biomassa. O Instituto Senai, cada Instituto Senai, ele é especializado em um gargalo da indústria. E nós, aqui em Três Lagoas, somos voltados para trabalhar com transformação de biomassa, sendo o único no Brasil e nós temos atuação nacional. Então, não é porque nós estamos localizados em Três Lagoas que a gente só trabalha para o Estado. Nós temos trabalhado com todas as indústrias nacionais e também indústrias internacionais. De acordo com a pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Biomassa, Três Lagoas é a cidade ideal para a realização do evento, já que tem instalada indústrias que produzem a biomassa. Nada melhor do que a gente ter essa discussão aqui em Três Lagoas, onde vai estar presente grandes produtoras de papel e celulose, como Bracel, Suzano e Eldorado. Nós vamos ter representantes de todas essas indústrias, assim como dos setores florestais. Então, assim, vai ser um evento bastante completo e estão todos convidados.